Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui com mais um vídeo Quanto tempo que eu não trago vídeo mostrando essa feição aqui maravilhosa Meu Deus, eu sei que vocês não estavam com saudade dessa cara feia Mas hoje temos um vídeo aqui interessante, a gente vai falar sobre Sekiro Sekiro, tá pertinho de lançar o Sekiro Já vai sair, tá ali na esquina, tipo, já é dia 6, sai dia 22 de março E é claro que tá começando a aparecer muito conteúdo de Sekiro na internet Então, né, vai ter muito, possivelmente, muito vídeo de Sekiro aqui no canal A gente vai alternando entre os vídeos, claro Mas vai ter bastante, porque é um dos games que eu mais tô esperando Desde o ano passado E a gente vai ter cobertura completa aqui no canal Várias informações novas de Sekiro Os deuses aí do YouTube, né, porque eu sou um mero mortal Foram por convidados pra jogar lá no Japão E eles puderam jogar mais de 5 horas de Sekiro E trouxeram várias novidades Eu vou comentar algumas dessas novidades aí que eu marquei como mais importantes pra falar pra vocês Tá? Não reparem na bagunça aqui de fundo, tá? Porque eu estou de mudança O YouTube vai mudar aí nos próximos dias Eu vou falar isso no vídeo especial de 100k Por que que eu tô mudando, o que que tá acontecendo E etc pra vocês, ok? Pra ficar melhor Então aguardem aí que o vídeo de 100k eu não esqueci ainda Só estamos demorando um pouquinho devido a essa mudança aí Algumas coisinhas que eu tô tendo que resolver O YouTube não tá gravando tanto assim com o meu rosto É porque meu óculos tava muito ruim, velho Aí eu comprei um novo óculos Que inclusive eu quero deixar uma indicação aqui da Titans Que é onde eu comprei esse óculos E tem um cupom meu lá com 7% de desconto Usa lá o Rádio Space, ele é 7% de desconto E são óculos muito bons São óculos focados ali para Gente, tipo eu que usa muito o computador Joga muito videogame Trabalha até com o computador Porque são lentes especializadas pra isso Elas não deixam passar tanta luz pra sua vista Prejudicando e cansando mais a sua vista Então sua vista cansa bem menos Então eu vou deixar o link na descrição Você escolhe a armação lá Você pode enviar a sua armação se você quiser E tem as lentes lá separadas Tem que comprar lente e armação Não esqueça disso E tem vários tipos de lentes lá Que você pode escolher Que se adapte melhor a você Tá aí na descrição Eu estou vendo o Full HD agora Tá maravilha esses óculos aqui E falando em Sekiro Eu quero falar que tem Sekiro na Greenman Gaming Que você compra o Sekiro E eles te dão a chave da Steam Só que tá em promoção lá E tá mais barato Então clica no link aí Que tá aí embaixo Que eu vou deixar pra vocês Se vocês quiserem Comprar o Sekiro aí mais barato Confiava a loja E te entrega aqui Pra você adicionar na Steam normalmente É tipo uma nuvem Tá bom? Então agora vambora falar Aí deste juego Vamos falar do Sekiro E das principais coisas Sobre ele Eu vou mostrar as imagens aqui Que serão mostradas Algumas imagens do BRQS Edu Que ele trouxe gameplays Mas em grande parte Serão imagens do VatVidia Tá? Então eu vou deixar o link Dos dois vídeos originais Do VatVidia Do BRQS Edu E eu anotei os principais pontos E peguei alguns takes ali Dos vídeos Que eles não comentaram Principalmente o VatVidia Tem algumas coisas Que a gente vai poder observar E que é bem interessante Então vambora lá Ok A primeira coisa que eu vou falar Aqui pra vocês Como vocês Pelo vídeo do BRQS Edu Que a gente percebeu Que tá todo em português O game Tem legenda Muita gente ficou preocupada Com isso Mas tem legendinhas Em português Muito bonitinha pra você lá Eu achei a fonte Meio estranha Não sei se eles vão mudar A fonte Ou se é assim mesmo É detalhe bobo Mas eu achei a fonte Do texto estranha Mas enfim A primeira coisa Principal ali É em questão A hub do game Que é onde Se reúne os NPCs Onde você vai Upar algumas coisas Do seu personagem Falar com NPCs NPCs novos Podem ir pra lá É a área central Como se fosse a Frag Link Shrine Do game Eu já comentei sobre ela Mas uma curiosidade É que lá você não pode Usar arma Lembra que você podia Tocar o terror E matar todos os NPCs Do jogo Dark Souls Aqui não Aqui a sua arma Fica bem guardadinha Mas em compensação Tem um NPC Que é o NPC imortal Que eu já tinha comentado Também Que você pode Testar as coisas nele Então você pode matar Esse cara Porque ele é imortal Ele vai ressuscitar Ele é basicamente O cara Pra você testar Árvores de habilidades novas Liberando ali As novas coisas Que você libera Nas árvores de habilidades Você pode testar Esse carinha aí Coitado Saco de pancada Mas pelo menos Ele é imortal Que é bom Muitas das coisas aqui Eu já falei em outros vídeos Então tem a playlist De Sekiro aqui no canal Se você quiser ficar bem por dentro Eu recomendo vocês assistirem lá Tá Então tem muita coisa Que eu não vou repetir Igual eu falo nos outros vídeos Uma das coisas Está relacionada à dificuldade Muita gente está comentando Que por mais veterano Que você seja Na série Souls Tem muita coisa Que você vai ter que se readaptar Muita coisa Que está mais difícil Primeiro pelo fato De que você tem Três esquivas A esquiva básica Que você dá um slash Para o lado E a esquiva de pulo E qual a diferença Dessas duas primeiras A esquiva padrão Que você esquiva E a de pulo É porque existem alguns ataques Em horizontal Que você tem que pular Ao invés de esquivar Então você tem que ficar esperto com isso E tem o próprio parry Que você levanta a katana Diminuindo ali a postura do inimigo Para você conseguir dar um golpe crítico nele Então você tem que ficar De acordo com cada inimigo Com cada tipo de chefe Qual esquiva é melhor Dar o parry Pular Tacar o gancho Para fugir Então é interessante E parece que está muito mais difícil Detalhe que parece que está muito mais fácil Matar inimigos mais simples Por causa da mecânica do stealth Mas os mini chefes Que estão recheados no game Está bem mais complicado Uma das coisas novas Que apareceu nas gameplays Que a gente não sabia É que você pode escutar O que os inimigos estão Fofocando Estão falando E os inimigos Eles dão pistas Eles entregam O que o chefe O mini boss Ali da área É fraco Então por exemplo Você fica em cima de uma casa E vai ouvir o cara falando Ah esse chefe Ele é fraco Conta fogo Então para você passar dele Você vai ter que ter Alguma arma de fogo Alguma coisa de fogo Para derrotá-lo Eu arrisco a dizer Que ainda esses inimigos Vão contar também Sobre a história do Sekiro Nada confirmado ainda Mas eu acho Que vão ter mais coisas Elementos sobre a história Ao redor de você escutar Esses inimigos O que é interessante E mais complexo Para você entender a história Porque no Dark Souls Você via e lia itens Agora você tem que ver E ler itens E escutar os inimigos NPCs também tem Mais de uma escolha De diálogos No Dark Souls A gente tinha alguns NPCs Que você falava sim ou não Para ele Mas aqui tem mais que isso São três as vezes Opções de diálogos Eu não sei como isso Vai impactar ainda Uma das coisas Bem interessantes Também do game É que você vai voltar Ao passado No começo do game Uma NPC Dá um artefato Que permite O lobo O personagem Voltar no passado E quando ele volta No passado É uma área nova Totalmente nova Em que ele pega Inclusive Um item Na verdade ele pega Dois itens ali Essa coisa de voltar Ao passado Inclusive me lembrou Muito a memória Do gigante No Dark Souls 2 Só que é como se fosse Uma área totalmente nova Não tão limitada Igual aqueles gigantes lá E ele pega Dois itens aqui Que é o Dozen Powder Que diminui O dano de fogo Dos inimigos E cura o efeito De queimado No Burning Quando você fica queimado Então a gente sabe Que a gente vai ter Inimigos que atacam Com fogo E você fica Perdendo HP Porque você está em chamas Também tem efeitos De veneno Pelo que eu ouvi falar Tem um outro item Também Que se chama Flame Barrel Esse item ali Ele é anexado A sua prótese Então você tem que Ir lá no hub Falar com o NPC Para ele anexar Se eu não me engano Aquele item A sua prótese E assim você usar E esse item É basicamente A chama de fogo Que o Sekiro Taca E que pode também Imbuir a espada dele Com fogo Fato interessante E curioso Lembra que o Sekiro Vai ter pause Isso daí ajuda Muito Porque quando a gente Pega um item Em vez de ser igual No Dark Souls Que o item aparece Ali embaixo O nomezinho do item Aí você tem que Abrir o menu E lá no item Ver qual item você pegou Para ler a descrição Para ver o que ele faz Ou para saber sobre a história Agora não Quando você pega o item O item abre inteiro Tem toda a descrição Do item ali E você pode ler tranquilamente Porque tá pausado O jogo meio que dá Uma pausa no fundo E você consegue ler os itens Então isso aí Ajudou pra caramba Na minha opinião Já que não tem um online mesmo O que que custa É ter um pause E uma das coisas Que foi mencionada Pelo próprio Vatvide É que Uma das coisas Mais essenciais No Sekiro É você saber Da fraqueza do inimigo Para você conseguir Pegar as armas necessárias Para imbuir Para colocar na sua prótese Para se conseguir Derrotar aquele inimigo De uma forma mais fácil O próprio coisa que eu vi Quando eu joguei A demo do Sekiro Lá em São Paulo É que tem uns inimigos Que usam escudo E para você quebrar Esse escudo Você tem que ter a machadinha Essa machadinha você pega No decorrer do game Porque sem essa machadinha Você passa mal Você vai demorar muito Para matar o inimigo com escudo A machadinha quebra o escudo Quase instantaneamente Dos caras Outro fato interessante São sobre os mini chefes Que eles dropam Um item chamado Prayer Breeds Esse item serve para você Aumentar a sua vida Ou seja Você tem que ter No caso que apareceu ali Não sei se esse máximo Vai aumentando Mas você tem que coletar 4 Player Breeds Coletando 4 Player Breeds Você consegue Desbloquear um pouco E aumentar o seu HP E a sua postura Então Quem faz speedrun Ou sai correndo Passando pelos inimigos Não vai se dar tão bem Porque vai ficar Mais difícil o jogo Ele não É aquilo Ele ainda tem a sua progressão Embora não seja O de RPG Que é status Força E etc Mas ainda assim Farmar pode fazer a diferença E matar os mini chefs Vai fazer muita diferença Porque você vai ter Mais vida lá pro final Então é importante Você matar os inimigos Se você quiser fazer speedrun Você vai poder fazer Pelo visto Nada vai te impedir Mas você vai chegar lá Mais fraco Por padrão Como o Dark Souls Acontece também Morrer você perde Metade da sua experiência E essa experiência É usada para aumentar As árvores de habilidade Eu vou falar um pouquinho Sobre elas depois Mas basicamente As árvores de habilidade Adicionam mecânicas novas Ao personagem Parece muito hack slash E morrer você perde Metade dessa experiência E perde metade do seu ouro Que é também chamado de sen Mas existe uma mecânica Que você tem chances De não perder isso Tem uma porcentagem Que é um item chamado Unseed Age Que é uma chama azul E que te dá chance De você não perder Porém Esse Unseed Age Vai diminuindo a porcentagem Conforme você morre mais Então se você morrer muito As chances de você Perder metade dessa experiência É maior Outras mecânicas Foram mostradas É a Dragon's Heritage Que é chamada Gerança do Dragão E dá um pouquinho De pista Do que pode ser a história Porque é como se fosse Um efeito colateral Da imortalidade Quanto mais você morre Você meio que Afeta as pessoas Ao redor Chamado de Dragon Rot Que é como se fosse Aparecimento do Dragão Então algum tipo De poder aí Do Dragão Que você tem Que faz você ser imortal Ainda não sei Como vão ser encaixados Se vai ter realmente Dragão aqui Eu acho que vai ter Algum tipo de dragão aqui Mas é como se fosse Uma herança mesmo Do Dragão O poder dos dragões Que dá essa imortalidade Para o personagem E isso tem efeitos colaterais Então Isso afeta NPCs ao seu redor Então quando você Falar com alguns NPCs E você morreu bastante Eles tossem E eles Te dão Como se fosse um item Chamado Rot Essence Conforme mais você morre Afetando os NPCs Essa essência diminui Ali Os Unseed Age Que você tem Então seja Conforme mais você morre Mais você vai afetar Os NPCs ao seu redor E mais isso vai diminuir As chances De você recuperar Toda a experiência E ouro quando morrer Então Você vai Na maioria dos casos Perder metade disso tudo E eu não sei ainda Pelo menos eu não vi Se tem como recuperar isso Quando você volta No mesmo local Eu acho que não Tá Mas Posso corrigir isso Num vídeo futuro Eu to pensando aqui Coitado dos meus NPCs Vai ficar todo mundo Vai lotar a fila do SUS Porque eu vou morrer Muito nesse jogo Então vai ficar todo mundo Com esse Dragon Rot Eu já to até vendo Como vai ser desgraça Inclusive A NPC Lembra Lembra Que eu falei Que a NPC Que o pariu os cantis Poderia ser uma waifu E eu acertei Eu estou certa Ela é bonita E ela fala Que pode ter cura Para esse Dragon Rot Então Pode ser que talvez Se você levar algum item Para ela Você consiga Aumentar novamente As chances De você não perder Metade da XP Pelo menos é a minha teoria Aqui Falando um pouquinho Sobre o próprio Stealth A gente tem aqui Na maioria dos casos Como eu falei O Stealth Foi uma coisa Que eu percebi Também quando eu joguei Ele serve mais Para diminuir A carga de inimigos Porque os inimigos Logo Pelo menos inicialmente Eles ouvem muito Você Então você mata Um inimigo Que está tipo Três metros Dois metros De distância Você mata um cara ali É muito fácil O inimigo te escutar Você é muito mais barulhento Que a maioria dos jogos De Stealth Então O ideal do Stealth É você tentar eliminar O máximo de inimigos Comer pelas beiradas Para enfrentar os inimigos Que eles te viram Tá Mas tem mecânicas Na árvore de habilidade Que facilita o Stealth Melhora o seu Stealth Tá Então O Stealth Basicamente vai diminuir O número de inimigos Antes de você Confrontar ali Os inimigos Que te viram realmente E isso é bem legal E junto com o Stealth A gente tem a exploração Do game Que muita gente está falando Que é muito fácil Se perder Porque você não tem Só aquela exploração De Dark Souls Que por mais que ele Não é linear Ela é reta Você anda pelo chão Apenas Aqui não Aqui você Sobe o telhado Desce o telhado Sobe a montanha Sobe ali o precipício Você consegue se perder E isso abre espaço Para muita coisa Escondida Que você passa Despercebido no jogo Então Se tem coisa Que já passava Despercebida Nos outros jogos Da Phone Software Aqui vai ter muito mais Por causa da exploração Que eles chamam Exploração vertical Então A liberdade é muito maior Em compensação Locais para esconder o item É muito maior Na liberdade Do tio Miyazaki Então se prepare Que muito provavelmente Vocês vão estar olhando Algum guia na internet Para achar tal item Agora vamos falar Do menu de pausa A gente teve que acessar O menu de pausa Que até então Não tinha sido mostrado nada E Ele tem Algumas coisas interessantes Que eu vou mostrar Primeiro dos equipamentos A gente tem Três armas de próteses Ou seja A gente pode ter Três armas de próteses Por vez As armas de próteses Seriam por exemplo A Shuriken A machadinha E o fato de você Poder tacar fogo Então eu acredito Que se você for Colocar outras próteses Você tem que tirar Uma Do local Para poder usá-la Também tem os itens De acesso rápido Que já diz o nome Você vai deixar Seu cantil de cura Itens consumíveis E etc E temos ali A Combat Arts E Ninjutsu também O Ninjutsu São mais ou menos Como se fossem As magias Ou técnicas Mais voltadas Para o stealth Para a arte Ninjaba Como diz o nome Como por exemplo O Ninjutsu Que estava equipado Pelo Vatvidia É um Ninjutsu Que quando você Mata um inimigo Acontece uma parada Muito bizarra Ao invés de sair sangue Sai um pó Vermelhão Tipo parece que você Está naquela Rave loucona E você consegue Depois que matar Um inimigo Graças a essa névoa A voltar para o stealth E conseguir despistar Alguns inimigos O que é legal Eu falei Muda a mecânica E também tem a Combat Arts Que modifica Os golpes em si Então por exemplo No caso aqui Ele estava usando Uma Combat Arts Que permite O nosso personagem A dar um golpe giratório Então ele dá Quando você está Cercado para o inimigo Você pode dar um golpe Em 360 graus E acertar vários inimigos Para conseguir Ou fugir Ou usar algum tipo De estratégia Então a gente pode ver Que ele está muito mais Hack and Slash Do que um RPG Isso que foi falado Porque você libera Árvores de habilidades Que te dão Habilidades novas Habilidades de combate Novas Ele não é 100% Hack and Slash Porque você não tem Aqueles combos Um monte de inimigo Ainda é aquele jogo Bem estratégico Igualzinho O dedão ali Que a gente tem No Dark Souls Pelo menos essa parte Ele não é Dark Souls Fica bem claro Mas tem muita coisa sim Também no menu A gente pode ver A nossa vida A quantidade de porcentagem Que a gente tem Daquele NC Age Que é a chance Da gente perder Metade da nossa experiência E ouro A vitalidade O poder de ataque A barra de XP Para poder ir Para a próxima skill Você enchendo uma barra de XP Você ganha uma skill Aí você pode ir lá Na árvore de habilidade E upar uma skill Tem skill que requer Duas barras cheias Então você tem que encher Duas barras Para upar aquela skill Em questão E tem um itenzinho Que é um papelzinho Branco ali embaixo Que eu esqueci o nome Mas ele cai frequentemente De inimigos que você mata E serve para você Poder usar as armas Da prótese Ou seja Para você usar aquela machadinha Que está no braço Da prótese Do Sekiro Gasta um itenzinho Desse papel Então Sempre que você matar inimigos Esse papel geralmente dropa Então é bem difícil Ele ficar escasso Pelo que eu percebi Pelo menos quando eu joguei Dá para ver o ouro No inventário também Tem um menu ali De habilidades Que você pode ver A árvore de habilidade Do personagem E as opções do jogo A árvore de habilidade Tem caminhos Como o caminho do Shinobi Nijutsu E por aí vai É basicamente a build Que eu te falei do game E tem um número ali Ao redor Esse númerozinho É a quantidade de barras Cheias que você tem Que tem Para upar aquela skill Inclusive A árvore de skill De Shinobi Você ganha depois Só de uma parte lá Que te permite Seguir esse caminho Então vai ser Que algumas árvores Vão ser desbloqueadas Novas Conforme você avança No game E não tudo ali Diretão para você E como exemplo De algumas habilidades Desbloqueáveis Tem aquela que O personagem Dá o golpe Em 360 graus Tem também uma Que você pode defender Dar o parry ali Com a espada No ar Ou seja Você está pulando O cara consegue atacar Você não consegue Se você upar isso aqui Você pode pular E dar um parry no ar E habilidades passivas Como eu falei Que você pode ficar Em mais silêncio No stealth Então você atrai Menos inimigos Aí vai com o seu estilo Você vai montar O seu estilo de combate Mais stealth Mais ataque Mais mágico ali Mais ninjutsu né Você pode farmar Para poder ter essas habilidades Então você vai matando Os inimigos Você vai ganhar Experiência Você pode ficar Indo e voltando Como você tem Dark Souls Então se você quiser Ficar farmando Um inimigo Mó tempão Você pode fazer isso Mas o diferencial É que você não fica Tão forte Com o Dark Souls Que era status Aqui não Aqui você vai ganhar Algumas coisas Que vão te ajudar Mecanicamente no jogo E não deixar O seu personagem Mais overpowered Então Por mais que você Farme muito Você não vai ficar Ó pesão Na frente dos inimigos Não tem isso Mesmo se você Sei lá Fizer um bug Que você consiga Encher todas as Árvores de habilidades Do jogo Você ainda assim Vai passar mal Com o jogo Porque você ganhou Habilidades novas Mas seu HP Tá o mesmo Sua barra de postura Vai tá a mesma Então você vai tá Frágil do mesmo jeito Só vai ter mais ferramentas Então guys Essas aqui foram As principais coisas Que apareceram aí Principalmente da Árvore de habilidades Do menu de pausa Coisa que a gente Não tinha visto ainda E que eu achei Interessante pra caramba Vai sair mais vídeos Futuramente Principalmente do Bate Vídeo Explicando mais Essas árvores de habilidades E se tiver mais Coisa pertinente Pra eu falar aí Eu vou trazer Um próximo vídeo Aqui mostrando pra vocês Mas Deu pra gente ver Muita coisa nova No Sekiro Deu pra gente ver Muito mais Sobre as árvores de habilidades Inimigos O combate E muitas mecânicas Que vão ter no game Principalmente essa coisa De apodrecer E certa coisa Que a gente não tinha visto ainda Então É isso aí Deixa seu like Vai ter muito Conta do Sekiro ainda Eu vou fazer vídeos Vou fazer história Vai ter tudo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você chegou agora E muito obrigado Por atenção de vocês Até o próximo vídeo Fui